dos seus lançamentos inéditos mas você imagina como era antigamente se o mercado fonográfico tava quebrando porque existia muita pirataria, ele quebrava pro catálogo e pras coisas novas então assim, o que o cara tinha, por exemplo um Rolling Stones, ele também não vendia o que vende hoje porque hoje você tá aqui comigo pô, tu tá indo ali beber uma água aí tu desce, tu ouvi um Rolling Stones tocando ali do cara fazendo um cover, tu entra no teu carro, bota no Spotify e vou ouvindo porque tu se ligou, tu fica a cara que lembrei dessa coisa. Não tem comparação, a receita hoje é muito maior e na loja americana, achar o disco que a gente nem tinha, pagava uma nota pra tu levar pra casa pra tu botar pra tocar ou no carro mano, era um perrengue danado então, era o pior momento do mercado, sem dúvida. Foi o pior eu vi um gráfico um dia na associação de produtores de disco americana acho que 2005, 2006 assim coincide como o pior porque a partir de 10, 11, 12 vai tendo um início tímido da coisa da receita digital aí 2016 vai subindo 12, eu lembro que eu comecei com a Arita e eu lembro que a gente já tava divulgando 12, 3 ali a música dela no iTunes quando você vendia 30 músicas no iTunes você já entrava no top 10 do iTunes porque era vendido, né? não era streaming era o ter, não era o usar ainda é que era a cultura de você eu preciso ter a música comprar a música pra quê? não sei pra quê a Arita gravou uma música pop punk, né? agora, né? há algum tempo, é? Boys Don't Cry exatamente porque antes de ter o streaming teve uma fase de transição que você comprava um MP3, né? é foi do iTunes que foi a fase do iTunes isso que já que não durou muito tempo também, né? mas já deu uma oxigenada no mercado já ajudou bastante porque eles assumiram que o disco não vendia mais começaram a migrar pro digital na minha visão o iTunes ele foi a cor assim a porta de entrada a conscientização de que o digital existe mesmo que não tenha sido o golaço ainda entendeu? aí vem com a iPod e tal pensando, às vezes será que o futuro não é reintroduzir a reintrodução da escassez será que não vai ter gente daqui a pouco o cara muito grande vai começar a vender a música nova dele? sei lá não, eu acho como aconteceu há pouco tempo com a Taylor Swift que existem artistas que são tão grandes no mundo que por si só já são um movimento ele já é o movimento que o cara pode querer falar não, irmão não quero botar minha música no Spotify e aí vai resistir um caminho contrário os fãs vão perturbar tanto eu acredito que isso vai chegar o momento que o fã vai encher o saco daquela plataforma porque que você não tem a música da Taylor aí eu quero ouvir a Taylor aí eu sou assinante vai começar a perder assinante e aí a plataforma seja qual for vai ter que falar cara, vem cá eu preciso de você porque hoje o caminho é contrário hoje é o artista que ainda briga pra estar na playlist editorial pra ser ter um bom lançamento independente de gravadora eu conheço todas as gravadoras eu lido com todas as gravadoras e com todas as plataformas é que falta gente é impossível humanamente impossível um curador do Spotify ou dois ou três ou quatro ou dez escutarem 40 mil uploads por dia mas é por isso que o Spotify tá investindo cada vez mais no algoritmo cada vez mais inteligente pro algoritmo fazer esse trabalho do curador com mais eficiência só que o algoritmo ele vai buscar saídas que é o que a gente teve numa reunião agora há pouco tempo da Hub em que foi nos apresentado um novo termo que é algotorial é algotorial é uma playlist algorítmica com editorial ela é metade curada metade é algoritmo de que forma quando existe uma editoria aquela playlist é editorial tem um curador que ele manualmente lê métricas escuta as músicas e por alguns determinadas posições por alguns dados e gosto ele cura aquela playlist ele coloca aquela playlist em ordem pra que ela fique sempre sadia então ele fala se a tua música vai entrar em qual lugar vai entrar ele analisa se na semana seguinte você tá tendo skip ou não se tão pulando ou não se tão ouvindo até o final ou não beleza esse é um ser humano aí agora existe aí existia também uma outra playlist sempre existiu que era só algorítmica sim novidade da semana não, novidade da semana não desculpa daily mix radars novidades ele lê o que você ou o que o grupo de pessoas que geralmente troca com você costuma gostar e te oferece coisas similares tá existem várias playlists assim e por aí vai agora criaram essa que é o mix da algorítmica com a editorial que é o seguinte o editor escolhe um bolsão de 500 músicas olha que loucura e o algoritmo reduz não pelo número de plays escolhe a ordem ele personaliza pra você dessas 500 músicas ele identifica quais você tem mais chance de gostar pelo teu histórico de consumo e exibir pra você tá ligado? só pra você essa personalização só que pra ser exibida pra você ela tem que estar nesse bolsão senão ela nem entra nessa leitura do algoritmo entendeu? é como se ele importasse pra uma pasta em que o algoritmo vai poder oferecer só o que tá ali dentro então já é um passo pra não depender do ser humano o que eu já acho do caralho mas aí também é o que a gente falou os prós e os contras de tudo o meu ponto aqui é se você botar na ponta do lápis mesmo o que a dificuldade que um artista independente tem não é pra lançar a sua música mas é pra estar no top 1 top 2 top 50 é ter destaque né ter destaque hoje a dificuldade que esse cara tem hoje que é normal porque o mercado tá muito grande não tem como de novo um curador ouvir 40 mil músicas ou um grupo ouvir 40 mil músicas dia é cara vai chegar um ponto que alguns vão se frustrar e vão falar por mais que seja muito infinitamente melhor e mais democrático do que na época que o Darwin começou do que há 15 anos atrás ainda assim alguns vão se frustrar vão falar pô eu não tenho lugar aqui e o dia que esse cara se frustrar e ele for grande porque existem lançamentos grandes que as vezes não tem a devida atenção e aí mano o cara pode realmente falar eu não quero e aí pode ser que o movimento aconteça e a coisa inverta e aí eu acho isso que você falou eu não acho que a escassez é tudo achismo né mas eu não acho que a escassez vai chegar num ponto de que não estar disponível te faça valer mais mas eu acho que o artista vai ter mais poder perante as grandes as grandes plataformas inclusive esse poder de inverter o jogo de falar eu sou tão bom tão grande que se você me quiser aí mano me dá lugar não vou ficar na refém de você me botar onde você quiser como você quiser se eu quiser eu acho que o algoritmo ele ajuda os artistas independentes a espalhar a música porque às vezes um editor humano ele pode se basear nos nomes grandes totalmente assim ele tem um viés já